O pôquer é um jogo de habilidade, com muito estudo, muito estudo, muito. Sim, e que só o estudo não basta, porque eu já fiz essa analogia algumas vezes, é uma cadeira que tem um monte de pernas, se a perna da disciplina não está fincada no chão, não tem jeito, só o conhecimento, sem a outra, sem o suporte, não adianta, não traz nada. Não adianta, tanto é que os melhores atletas têm acompanhamento na parte mental. Perfeito. Pode ver, todos eles, não estou falando só do pôquer, não, estou falando do esporte de alto rendimento, estou falando das Olimpíadas, estou falando de tudo, eles têm acompanhamento mental. É muito interessante, muitas vezes que eu vou trabalhar com uma pessoa, e ele, depois de um tempo, fala assim, Cipião, nunca imaginei que era isso, eu estou triste porque eu perdi muito tempo, eu nunca valorizei esse trabalho, e eu estou vendo que eu estou crescendo muito, porque eu não abordo só aquela coisa tradicional da própria psicologia, não é isso. porque eu tenho conhecimentos outros que dão um enriquecimento para o atleta muito bom, de vida, a nível familiar, a nível pessoal, a nível profissional, a nível de conhecimento, até ensinar os atletas a estudarem, eu ensino, porque às vezes eles não sabem estudar, não é que eles não queiram, não é que eles não gostam, eles não sabem, então não têm motivação, eles não têm inspiração, porque para você ter motivação, você tem que se inspirar por alguma coisa. Essa inspiração é o ponto de partida, eles não conseguem ter inspiração, porque eles sabem que vão enfrentar um momento de tédio, pô, estou estudando isso no avanço. Eu tenho umas coisas assim, que é interessante, eu falo para eles assim, eles falam assim, Cipião, estou estudando muito aqui, uns spots aqui, que eu estou com uns leaks aqui, cara, que eu tenho que estudar, eu falo assim, cara, ignora isso. Mas como, Cipião, é aqui que eu estou perdendo? Não, para mim, a minha hipótese é que conhecimento é o que nivela o leak que você tem aqui. Então, quanto mais você estudar, mais você vai subir o nível de erro, você não vai mais errar onde você está errando, é pelo conhecimento, porque a mente, tudo que você fala para não fazer, é o que a mente faz. Como se eu falar para você, não pense num carro vermelho. Sim. Não pense numa camisa vermelha. Você começa a ver o carro vermelho, a camisa vermelha, então não, ele é muito para fazer. Pega a criança, a primeira palavra que as crianças aprendem, nós aprendemos, é o não. Não mexe, não mexe, não toca, não, não, não. Então, a mente vai lá, vai lá o tempo todo. Então, eu procuro quebrar isso com outros estímulos, para que ele entenda que ele pode criar um hábito diferente. Então, novos hábitos, novas atitudes. Então, ele começa a mudar muito essa atitude, ele começa a ver que aquilo vai dando resultado, ele cria novas o quê? Inspirações. Ele vê que aquilo faz sentido para ele. E aí, então, começa a mudar. Aprendizagem, o que é? Mudança de comportamento. Então, ele tem que mudar o comportamento, mudar as atitudes, para eles poderem buscar novos desafios e novos resultados.